Olá criadores, eu sou a Lana, sim, essa é a blusa que foi parar na TV aparecida, fiz o passo a passo lá na TV e eu coloquei aqui no YouTube pra vocês também assistirem. Eu fiz a blusa utilizando os moldes básicos que eu já ensinei no canal, se você é novo por aqui e você não assistiu, os links desses vídeos estão aqui embaixo. Eu também vendo, tá, essas modelagens. E gratidão a todo mundo novo que chegou, que assistiu na TV e veio pelo canal. Eu espero muito que vocês também gostem de fazer parte dessa família e criadores, bora recepcionar as novas pessoas. Sempre deixe um comentário, porque as pessoas também leem os comentários dos vídeos. E bora conversar, tem meu Instagram, meu Facebook, grupo do Telegram, um monte de coisa pra você conhecer, mais informações estão na descrição desse vídeo. Usando retalhos, pequenos retalhos que você tem em casa, de uma forma sustentável. Se você não tiver pequenos retalhos, você pode também utilizar peças de roupas antigas pra criar uma nova. É o ombro, o decote e a cava. Marcado os 6cm, eu vou descer até embaixo. Se é qualquer régua, tem um esquadro, aí eu coloco ele certinho embaixo, no meu molde. Essa é a divisão entre a cor preta e a cor amarela que eu usei, né, meio marronzinha. Agora nós vamos aqui pra cava. Com a ajuda de uma fita métrica, essa daqui era da minha avó, muito antiga, também, minha avó também costurava. Vou pegar ela em pé, não deitada, ó. Ergue ela e vou marcar aqui na cava 6cm. Marquei os 6, que é quanto eu escolhi, você pode fazer mais. Eu vou juntar esse ponto à risca. Nas partes, a frente terá 3 cores, já as costas, vai ser o preto e o vinho aqui. Esse é o nosso molde da manga. E aqui você colocou 6cm, aqui também terá 6cm. Então vai ficar dividido. Aqui vai ser uma cor, vai ser um retalho, aqui vai ser outro retalho de tecido. Se eu quiser fazer mais, eu posso riscar mais. Isso vale pra blusa também. A lana tem retalhos menores, então você pode vir aqui, riscar, fazer outras cores. Eu vou deixar dessa maneira, porque meu retalho é uma faixa. Agora você corta nessas linhas, separar, ó. Então, as partes separadas, você vai cortar com margem de costura. Então aqui, ó, já estão todos cortados. O que é o molde por cima, a direita e a manga esquerda. Comir as duas partes e fechar na sua máquina. Já a parte das costas tá dobrada. Cortei duas. Então você vai costurar essas partes aqui. Tirando aqui da frente. Também, olha, dobrado. Essa parte também. As partes que vai costurar. E a dos ombros, que aí você também vai costurar. A dica do dia, por um decote, é fazer um revel. Você corta um pedacinho de tecido e aí você vai costurar dessa maneira. Vou fazer as costuras dessa máquina pretinha. Se você tiver a máquina overlock, você pode overlockar assim que você passar a costura, pro seu tecido não desfiar. Ou no zig-zag. Primeiro você vai unir os ombros da frente com as costas. As mangas. Aí você vai colocar a pontinha com a pontinha. Lembrar de encaixar esse encontro com esse encontro aqui, ó. E a outra manga também. Quando você já tiver costurado, coloque uma parte sobre a outra. Lateral, costura da cava com costura da cava. Já pode fechar a manga e descer lateral. Caso a barra, olha, ela foi viradinha duas vezes. E certinha. Fica lindo esse decote. Por conta do revel que tá aqui por dentro, ó. Como é que é importante o encontro das costuras. Ó, o ombro certinho com o ombro das costas. Olha, de uma costura com a outra. Nas costas, o encontro. Então aqui, olha esse caimento, esses encontros de costura. Aqui as nossas costas também, olha. E se você quiser, você pode fazer mais justa. Os retalhos menores. Aqui também umas faixas. E essa faixa central. Esse é o resultado final. Ficou muito, muito linda. Soltinha. Então eu vou dar de presente. Às vezes você, estando distante de uma pessoa, você pode enviar um presente assim. Alguma peça de artesanato que você fez com amor. Que dá no mesmo, né? A pessoa se sente abraçada. E vocês vão me perguntar. Esse vestido de tubinho. Tem aula aqui no canal. Eu só fiz algumas alterações. Gente, eu vivo um engordo. Emagrece. Mas tem aula de tubinho aqui. Se vocês quiserem que eu faça outra, eu faço outra criação de vestido de tubinho. E teve essa semana de aula de modelagem sustentável. Se você não viu, tem aqui. Foram sete. No total, né? São sete vídeos. Então são sete vídeos pra você reaproveitar. E o que vocês querem que eu faça semana que vem aqui no canal? Né? Porque os vídeos são de segunda a sexta. O que a gente vai aprontar semana que vem? Aproveite seu dia. Faça seu trabalho em Dê. E qualquer coisa. Me chama. Que é a dança. E o prazer de dizer. Eu quis. Tchau, tchau, tchau.